Trindade deve receber nesse período quase 3 milhões de pessoas, mais de 20 vezes o total da população da cidade. O comércio vive a expectativa do lucro com a festa. Como se diz, nesse momento em que a gente está passando, é uma renda que a gente consegue aqui, e também está aí ajudando com o cafezinho quentinho, leitinho quentinho, pãozinho de queijo quente na hora. Uma das principais vias de acesso à Trindade é a rodovia GO 060, e ao longo do trajeto foram montadas 166 barracas que oferecem comida e bebida aos peregrinos. Aqui no meio do trajeto está montada a tenda da OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, que oferece serviços gratuitos 24 horas aos peregrinos. Quem chega até o final e supera o calor e as dificuldades da caminhada diz que vale a pena. Foi muito cansado, estava de tênis, tirei, tive que pôr o chinelo, mas tudo bem, graças a Deus. Foi em total final. Aguentei.